Meu amor, minha coisa mais linda! Como é que cês tão? Bora de mais uma abertura de caixa da dona Avon, que cara, essa caixa me deu um trabalho. Mais um trabalho, amiga. De novo, né? Eu não sei, a Avon tá meio assim comigo, que não é possível, gente. Toda vez é uma zica. Deixa o like do amor, se você é uma avonzeira, assumida, assumidaça, deixa o like do amor, se inscreve no canal, tem uma playlist aqui recheados de vídeos da dona Avon, abertura de caixas, resenha, maquiagem, acabados, tudo da senhora Avon. Então se inscreve, fica por aqui também, amiga. E bora começar. Antes de começar esse vídeo, de abrir essa caixa maravilhosa, que batom é esse que eu tô usando, né? Que eu sei que cês vão perguntar. Súlio, que batom é esse, moleque? Que batom lindo! Súlio, muito lindo. É da senhora Avon também, da linha Power Stace, esse daqui é o Cereja Marcante. Olha que lindo! Esse veio diretamente da lojinha da Cintia Multimarcas. Olha que lindo! Hum, hum! Lindíssimo esse batom, Cereja Marcante. Tem na lojinha dela, tá? O link tá aqui embaixo. Muito lindo, Sintia, eu amei, tô apaixonada nesse batom. Ah, eu vou contar pra vocês a minha saga desse mês com essa caixa da senhora Avon. Começando com o quê? Com os pratos, né? Lembra dos pratos? Quem é que lembra dos pratos quebrados? Sim, senhora, eles não trocaram, realmente não houve troca. Como eu falei pra vocês, vocês lembram? Eu pedi a troca, mas coloquei outro no carrinho. Porque se não vier a troca, vem a compra de novo, né? Então eu acho que ela tá aqui, tá? Vamos abrir juntas. Mas a troca realmente não veio, como vocês realmente me falaram. O Suli, pra eles trocar, é a treva. Porém, teve um desconto, sim, no boleto. Vocês também me falaram sobre isso. Teve desconto de R$89,00. Então eu não sei, a caixa tá pesada. Então eu não sei se o prato tá aqui, tá? Porque eu não vejo nada. A gente não fica olhando o boleto, não. Porque como que tudo é meu, tem algumas coisinhas só de umas amigas. Acho que tem umas três coisinhas de amiga. O restante é tudo meu. Eu não fico olhando o boleto, não. Eu já sei pra quem tem que entregar, então eu não fico vendo o boleto. Mas eu espero que os nossos pratos estejam aqui. Bora abrir, então, né? Essa é maravilhosa. Olha que coisa linda, gente. Bem, eu vou pegar uma tesoura aqui e vou abrir. E esqueci de contar a saga, né? Vou abrindo e contando a saga. Então, quando tava programada pra caixa chegar, a caixa realmente chegou. Só que eu não estava em casa. Eles não vieram no horário. Eles vêm sempre, porque eu fiquei esperando, né? Eles não vieram. Porém, eu peguei e fui trabalhar, né? Fui trabalhar. Só que aconteceu. No rastreio, tava falando que ela não foi entregue. E no site, tava falando que foi entregue. E agora? Foi entregue ou não foi entregue? Começou a labuta. Isso foi semana passada. Já era pra deixar essa caixa há muito tempo. Tá? Uma semana atrás. Aí, beleza. E cadê essa caixa? Cadê essa caixa? E agora? Eu não sei se ela entregou, se não entregou. Será que entregou e alguém pegou? Sabe aquela loucura lá, né? Passou o tempo, minha filha. Aí a sindica foi. Puxou todas as câmeras pra ver. Porque aqui não tem portaria. O meu prédio não tem portaria. Puxou todas as câmeras pra poder ver. Minha filha, eles vieram e foram embora. Sim, vieram e foram embora. Acho que não tinha. Eles não quiseram nem ter o trabalho de interfonar a sindica, né? Porque ela tava aqui. Eu sabia onde eles realmente vieram pelas câmeras. Aí eu fui, chamei a menina lá, esqueci o nome. As meninas que cuidam dessas coisas pra gente. E pronto, teve uma reentrega. E aí eles vão dar essa semana. Eu tava doida, doida primeiro. Por conta dos pratos, né? Eu falei, se os pratos vieram, meu Deus, vai ficar pra lá e pra cá. Essa caixa vai quebrar tudo de novo, gente. O meu maior medo era esse. De quebrar as caixas tudo de novo. Mas não, eu acho que tá tudo inteiro. Fri aqui, olha aqui os nossos Air Plus. Air Plus, pra proteger. Um veio estourado, ó. Mas tem esse. Eu vou me estourar. Ai, gente! Vieram os pratos! Vou começar por eles. Vou começar pelos meus pratos. Não, e eu ganhei mais um prato, né? Porque veio os pratos aqui, ó. Ai, agora sim. Olha que diferença, gente. Olha que diferença. Ai, que beijo. Olha, tudo arrumadinho. Ai, eu vou até abrir pra ver. E aí, o moço não pediu. Falou nada dos pratos. Assim, todos estão quebrados, né? Mas sobrou um. Lembra que ficou um inteiro? É meu. É meu prato. Ai, que lindos, cara! Vou tirar um de cada vez, com calma. Nossa, eles são muito lindos. Olha, e eles são grandes, né? Olha aqui que lindo esse roxo. Ai, tô tão feliz que vieram! Ainda bem que eu fiz uma nova compra, né, amiga? Ainda bem que eu fui esperta, ó. Veio esse. Eles são grossos, sabe? Qualidade boa, viu? Ai, que lindo esse amarelo! O amarelo. Olha que lindo. Olha, gente, é louça mesmo. Ai, que coisa rica! O laranja, que eu acho que é ele que tá sobrando ali na caixa dos quebrados. Tá aqui ainda? A caixa tá aqui dos quebrados, tá aqui no chão. Ó, o laranja vermelho, né? Sei lá, coisa linda. E por último, o que eu mais amo, o que é a minha cor que eu mais gosto. Eu amo pizza. Ai, que lindo, cara! Graças a Deus, intactos, pra glória de Deus. Olha só, que coisa maravilhosa. E aí, vou pegar o que sobrou lá da outra caixa, pra vocês verem. A caixa tá do mesmo jeito, aquela lá rasgada, ó. Tá vendo? O plástico em cima, hein, que eu falei? Eu vou guardar até isso daqui, pra eles poderem ver, ó. Mas tá do mesmo jeito, tá tudo quebrado, eles não pedem nada de volta, gente. Não. E o único prato que sobrou foi esse daqui, ó. O vermelho. Tá vendo? Então, estou aí com cinco pratos. E o restante tá tudo quebrado, gente. Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, ó. Quebrado, tá vendo? Tá do mesmo jeito. Morrendo de pena, morrendo de dó. Vou jogar fora, né? E vou. Olha só. É tristeza. Só tristeza, né? Mas, caros novos, tô muito feliz, realizada. Felicíssima. Olha que dó, gente. Meu Deus, que pena. Agora que eu tô mexendo, né? Já que eles já mandaram o meu. Agora que eu tô mexendo aqui pra ver. Tudo, tudo. Nossa, o último tá um bagaço só. Vou nem pegar. Muito lindo. Tô muito feliz. Muito feliz que dessa vez eles chegaram inteiros. Eu ganhei mais um prato, né? Então eu tenho agora cinco pratinhos de pizza. Amei. Graças a Deus. Vamos continuar agora com o restante das coisas, né, amiga? Não tem muita coisa, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem muitas coisas. Ó, eu comprei aquele joguinho de panela. Olha só. Eu já tenho um desse. Veio aquele primeirinho que saiu. Eu tenho. Eu amo esse joguinho. Já comprei mais um, ó. Só que agora vem coisas diferentes. Aí eu vou abrir com vocês aqui. Muito lindo. Olha, vamos montar. O amarelinho. Aí coloca aqui dentro, ó. Pra montar. Tem que montar. Na hora de lavar, eu também tiro. Ele fica muito bem preso, sabe? Muito bem preso. Não solta. O verdinho. Ai, que cores lindas. Ó. Coloquei aqui o verde também. O rosa. Lindo. Eu amo essas panelinhas. Eu uso muito as minhas, as primeiras que eu comprei. Vocês lembram? Acho que no jogo, pelo preço do revendedor, eu paguei acho que 22 reais, 25 todas. Ó. Fica bem fino esse fecho. Ai, que lindas. E elas podem vir pro mundo, sabe, gente? Eu pelo menos coloco e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada, ó. E a tampa fica firme também, tá vendo? A tampa não cai. São ótimas. Essas panelinhas de plástico. Eu sou de plástico. Aí eu coloco fruta. Olha só. Legumes. E a verde. Tá muito linda essa cor, gente. Comprei até com a minha blusa. Então tá aqui as panelinhas lindas. Amei de paixão. Ainda de casa, olha que chegou a nossa poncha do Mickey. Comprei espumadeira, lenda. Não tá campanha. Comprei espumadeira. Agora eu comprei a poncha. Ai, que linda, gente. Olha. Aqui tá escrito Mickey. A mãozinha. Ó. Essa profundidade aqui. Não é tão funda, não. Mas tá bom. Só pra fazer coleção, né? Já pedi umas outras, né? Espeumadeira. Já pedi. Que já ia na cor vermelha. Não é preto com branco. Pelo menos, eu acho que é isso. Linda! Ai, eu tava ansiosa pra chegar. Olha, o batom já tá saindo, gente. Ué, Power Stay. Olha. Acabei de passar. Essa partinha aqui da boca, ó. Ela não pega batom. Porque aqui já é meus lábios internos, né? Então por isso que fica assim. Que pena. Não fica assim sobrando, não. Aí o povo acha que eu não passo batom direito. Já ouvi isso aqui. Tava muito ansiosa nessa mini hair massagem. Uma escova de massagem. Nossa, gente. Que legal. Vou fazer um vídeo pra vocês. O que vocês acham? Vou fazer um vídeo, sim. Não vou nem mexer. Vou fazer um vídeo usando, mostrando tudo. Eu amo o que mexe no meu cabelo, gente. Eu sou apaixonada por ficar mexendo, fazendo carinho. Eu adoro. Durmo. Até durmo. E eu comprei esse daqui, ó. Pras meninas que estão penteando meu cabelo. Jonathan. Vou fazer um vídeo dele, tá? Pra vocês. Meu preferido da vida. Que acabou. Comprei outro. Então, nutrição completa. Óleo de tratamento bifásico. Esse óleo que vocês sempre vê por aqui, ó. Porque eu adoro ele. Sempre uso. Ajuda muito na hora de fazer escova. De secar o cabelo. E o cabelo fica lindo. Maravilhoso. Comprei outro. Que o meu acabou. Esse daqui é da minha amiga Michelle. Amiga, chegou o seu gel para a sobrancelha. Que inclusive tem vídeo aqui no canal. Tá aqui na playlist. Vídeo resenha. Desse gel para a sobrancelha. Da Colortrend. Tá, amiga? Acho que tem vídeo aqui no canal. E o que é isso, gente? Isso daqui é meu. É um kit coração pérola. Eu que pedi. Eu nem lembro mais, gente, o que eu pedi. Não lembro. É saídas e vindas da caixa pra lá e pra cá. Ixi. Não lembro de mais nada. Deixa eu abrir aqui com vocês pra gente poder ver. Tá, abri. Ah, tá. Que bonitinho. É uns brincos. Ah, é o brinco e o pingente. Eu só queria que vim colar junto, gente. Não, é só os pingentes, ó. Brinco e o pingente de coração com pérola. Deixa eu ver pra vocês verem melhor. Pera aí. Daqui, ó. Ai, que lindo o brinquinho. Ai, meu Deus. E vem o pingente. Eu acho que eu não tenho colar dourado. Será que eu tenho, gente? Não vou comprar uma no shopping. Olha que lindo. Olha. Que bonitinho. Esse daqui é o pingente. E tem os brincos. Ai, eu achei fofo. Só vou ter que comprar o colarzinho. Eu achava que vinha um colar junto, gente. Eu não li, né? A gente não lê as coisas? A gente não, né? Eu. Eu não leio as coisas. Eu tô confuso. Vou olhar aqui de novo, que eu vou comprar o colarzinho dourado. Ah, esse daqui eu comprei. Inclusive, ontem foi um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Esponjinhas de maquiagem. Ai, eu comprei esse da Vonda pra fazer algumas comparações, né? Ele chegou, olha só. Própria da avó. Ai, eu gosto da minha blusa. Ele tá toda, toda, né? Olha. Ela seca assim, até que ela é macia, né? Vamos ver ela úmida, se ela funciona. Vou fazer um vídeo de maquiagem testando ela com vocês. Mas assim, ela até que ela é maciazinha. Vamos ver úmida. Comprei pra fazer comparações. Esse daqui, esponjinha para maquiagem. Não tem uma marca específica, tá? Só fala que é da dona Avon mesmo. Ai, esse também é meu, porque o meu acabou. E eu preciso ter esses materiais pra fazer vídeo pra vocês. Olha só, esse daqui é o primer da Colortrend, efeito mate. Esse daqui, ó. Multiprimer facial e efeito mate. Comprei porque o meu venceu a validade. Tava acabando já e passou na validade. Aí eu comprei outro, que são produtos que eu tenho que ter aqui pra fazer vídeo pra vocês. Que que é isso? Reconstrução extrema. Gente, eu usei uma ampola dessa esses dias. Me surpreendi tanto. Olha só. Essa daqui, ó. Essa ampolinha aqui, ó. Tá vendo? Eu usei esses dias no banheiro e eu fiquei apaixonada nela. Reparação intensa para cabelos secos e danificados. Resultado imediato. E é mesmo. Ele faz muito milagre no cabelo. Não tava nada pra ele. Mas ele é ótimo. Uma ampolinha. Pode comprar, fazer estoque, porque ela é muito boa. E o modo de usar ela, quer ver, ó. Aplique nos cabelos limpos e molhados. De 3 a 5 minutos. E enxágue. Utilize ao menos uma vez por semana. Tá? É maravilhoso, gente. Aquelas ampolinhas milagrosas, sabe? Eu amei, amei demais. E por último, o que é isso? Ralador de alho. O meu quebrou. Comprei outro. O meu quebrou. Ó, também veio nessa mesma... Gente, hoje eu tô... A gente tá tudo combinandinho nas cores. Ó, pera aí. Só. O ralador, a esponjinha, a panelinha. Tudo na mesma cor, gente. Que coisa linda. Tudo combinandinho hoje. Comprei o raladorzinho quando eu falei, porque o meu tinha quebrado. Aí eu comprei outro, né? Descasca o alho, coloca o alho aqui. Coloca a tampinha, ó. E vem ralando assim. Gente, isso daqui é maravilhoso. Quando o meu quebrou, isso aqui tá fazendo uma falta pra mim. Eu tenho aquele de girar, sabe? Mas isso daqui é mil vezes melhor. Nossa, você não machuca a mão, sabe? Maravilhoso isso daqui. Quando quebrou, eu sofri, viu? Tá bom, minha amiga. Acabou. Temos aqui as campanhas, ó. Essa campanha aqui é qual? Dia dos Pais, campanha 14. Olha que capa linda também. Tem um pleitinho bem botoso. A Avon Casa também, olha só. Entendou? E a nossa Avon com você, ó. Nossa, gente. É todo mundo representando, hein? Os negros, olha só. As capas só dão isso agora, né? As capas de todas é vista. Vamos ver se tem alguma novidade boa aqui nesse catálogo. Já vi que tem muitos kits, né? O Dia dos Pais. Olha, tem bastante kits. Assim, ó. Perfume com desodorante, perfume com sabonete, creme. Muito legal essas kits Índia dos Pais, né? Um precinho bom e produtos ótimos, né? Olha esse. Tem até pulseirinha. Que legal, gente. Meu pai não usa, não. Mas achei legal, ó. Eu estou sentindo muita falta de lançamentos, de novas bases da Avon. Avon, lança aí mais alguma base boa da Color Trend. Lança base, como é que chama aquelas bases fluida. Anota aí, Avon. Ó, tem um lançamento aqui, ó. Pé iluminada da cabeça aos pés. Face and body. Rosto e corpo, né? Bronze gel. Que legal, gente. Use como bronze espalhando em movimentos circulares no rosto e no corpo. Aplique em áreas que fixam... Não. Aplique áreas que ficam expostas, como colo e ombros. Olha. É lançamento esse daqui, ó. Eu gosto disso mais no verão. Sabe? Porque eu detesto passar frio, gente. Pra ficar passando coisa aí, ficar passando frio, nem uso. Não tem tanta novidade, não. Até agora eu só vi aquilo lá mesmo de bronze. Mas eu estou sentindo falta, sabe? De uma base top, assim. A avó não é uma base top das tops, sabe? Base fluida. Aquelas bases bem... A avalagem maravilhosa. Cadê, Avon? Vamos lançar, amiga. Amigas! Não tem mais nada de lançamento. Tá pobre. Ai, Avon. Minha amiga da nossa casa. Não tem. O que é isso daqui? Pera aí. Pera, pera. Lançamento. Achamos um. Pele mate do seu jeitinho. Construa suas camadas com acabamento mate e formato prático para o dia a dia. Base em bastão. Fizeram um novo, gente. Base mate real. Já quero. Já quero! Olha isso, amiga! Será que tem pré-lançamento na revista? Ciclo 13? Será que tem algum pré-lançamento? Eu acho que a minha cor, eu acho, que é a 320Q. Será que é ela? Ai, gente. Finalmente, aquela outra base em bastão é uma portaria. Avon, que me pertoe. Eu espero que essa daqui nos surpreenda. Ai, minha amiga, esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês estão ansiosos desses lançamentos? Porque essa base eu vou querer. Eu vou testar com vocês aqui na minha resenha sincera da vida de toda vida. Deixa o like do amor se vocês gostaram. Se inscreve nesse canal cheiroso, minha amiga. Fala no meu Instagram também. Vai lá. Ó, uma coisa que eu vou falar aqui. Eu não ia falar no meu, eu vou falar. Você, você mesmo, que assiste os meus vídeos e não se inscreve, gente. O YouTube todo mês manda no meu e-mail o tanto de gente que vem visitar o meu canal, o tanto de gente que vem assistir os vídeos e não é inscrito. E não se inscreve. Por causa de quê? Se inscreve, minha amiga. Se inscreve nesse canal cheiroso. Somos aqui um grupo de amigas maravilhosos que amam conversar aqui nos comentários, nas comunidades. Se inscreve, junte-se ao nosso bomzinho. E vai no meu Instagram pra gente conversar por lá também. Converso, respondo, converso com todo mundo lá no meu Instagram. Então vai lá também, tá bom, minha amiga? Um beijo nesse coração maravilhoso. E fiquem de olho, porque eu vou vir com resenhas aqui, tá? Essa escova, essa escova que eu falei, mostrei pra vocês agora, é uma assagiadora, é uma delas. Fiquem de olho. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijão, até lá.